Hoje trago um vídeo exclusivo. Apresentarei os 3 SUVs, que na minha visão são as principais escolhas para você PCD em 2024. Você pode estar curioso, quais parâmetros usei? Para o carro estar na nossa lista, eles devem possuir todas as isenções IPVA, IPI e ICMS. Eu escolhi os modelos que se destacam em recursos, desempenho e comodidade, dentro do valor limite de R$ 120 mil no preço público. Então, vamos rodar a vinheta e conferir quais são os modelos. Mas não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber nossos vídeos diários sobre os carros para PCD. Tenho uma recomendação para quem precisa de ajuda relacionada à pessoa com deficiência e quer mais autonomia e direitos. Eu apresento o consultor PCD, um parceiro do canal, que é especializado em assessoria para pessoas com deficiência. Eles podem te ajudar a tirar sua CNH especial, tirar as isenções de ICMS, IPI e IPVA, isenção de rodízios e até mesmo com processos jurídicos. Nos chame diretamente no WhatsApp que está passando na sua tela e eu garanto que você vai ter um atendimento excelente e especializado que irá facilitar a sua vida. Eu diria para você que o número de SUV que a gente auxilia nas isenções é pelo menos 10 vezes maior que o número de sedãs. Por isso, lista especial para você dos modelos disponíveis em 2024. Depois, temos um SUV da Jeep. Estou falando do Jeep Renegade, sobre a motorização. O motor é 1.3 turbo, ele é o motor GSE T270, é o código do motor. Se você quiser pesquisar do Grupo Estelante, é um motor muito potente. É um motor 4 cilindros, ele não é 3 cilindros e é acionado por corrente de comando. Não tem correia dentada. Então, a manutenção dele é menor. A potência máxima dele é de 185 cavalos de potência que está acima de qualquer outro SUV disponível para PCD. Ele é o mais potente do mercado, com 27,5 kg de torque. O câmbio automático é o de 6 velocidades convencional, com conversor de torque. Sei que para muita gente não faz diferença o câmbio, mas se você é curioso e quer saber, é um câmbio muito bom. No etanol, o consumo dele é 7,7 na cidade e na rodovia 9. Na gasolina, 11 km por litro na cidade e 12,8 na rodovia. Vale lembrar sempre o seguinte, esse consumo divulgado é no cenário perfeito. Sem pegar subidas, sem trânsito. Aquele caminho perfeito. Com certeza, quando você coloca peso no carro, pega subida, liga ar, dirige rápido. Esse consumo vai mudar. Esse carro tem garantia de 5 anos, já vem inclusa no valor dele, não vai te gerar nenhum custo adicional. Revisões até 60 mil km, você vai gastar nas revisões aproximadamente R$ 4.740. E o 0 a 100, que muita gente gosta. Quanto faz de 0 a 100 um carro turbo? Esse carro faz em 8,7 segundos, que é muito bom. A gente está falando de um SUV pesado, parrudo e quadradão, né pessoal? Convenhamos que a aerodinâmica do Renegade não é o forte. E mesmo assim, 8,7 segundos é um bom tempo. O preço público desse carro está em R$ 118.290,00 no preto. Se alterar a cor, tem um acréscimo aí. Com isenção de IPI e ICMS, no preto, o modelo sai para você por R$ 102.900,00. Agora chegamos em outro carro que também chama muita atenção pelo visual. Tem aquela caída cupê, lembra um pouco alguns SUVs das BMW? É o Fiat Fastback Turbo 200, a versão de entrada do SUV da Fiat? Aí você vai me perguntar. Madureira, é a versão turbo? Sim, pessoal, versão turbo. E apesar de ser de entrada, é bem completa, viu? Essa versão de entrada já vem com... Só isso, Madureira? Não! Agora vem a cereja do bolo. Central multimídia com tela de 8,4 polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto. Quadro de instrumentos de 3,5 polegadas multifuncional com relógio digital. Calendário e informações do veículo em TFT personalizável. Ar-condicionado automático e digital. Saídas do ar-condicionado para os bancos traseiros. Volante com regulagem de altura. Comandos de áudio e painel de instrumentos no volante. Direção elétrica. Modo Sport com botão de acionamento no volante. Pedal shifters. Aletas para mudança de marcha no volante. Banco do motorista com regulagem de altura. Banco traseiro bipartido e rebatível. Alto-falantes dianteiros. Alto-falantes traseiros e antena. Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura. Console central com apoio de braço. Porta-copos removível. Porta-celular e porta-objetos. Beleza, Madureira. Mas e o motor? Fala do motor para a gente. Motor aqui é sem segredo. Turbo 1.0 T200 Flex de 3 cilindros em linha e 12 válvulas. A aceleração de 0 a 100 km por hora é realizada em 9,4 segundos. E a velocidade máxima é de 196 km por hora. E a transmissão é automática do tipo CVT de 7 velocidades e contém tração dianteira. Agora, vamos ao preço. Essa versão tem o preço público de R$ 119.990. Mas você, PCD, leva o carro por R$ 103.337. Depois temos ele que gera muita discussão, mas que muita gente considera como um SUV. Volkswagen Nivus. Estou falando do Nivus na versão Sense, que mantém a motorização 200 TSI de 128 cv e 20,4 kg de torque. Motor esse, que também equipa o T-Cross Sense. Ou seja, ambos com a mesma motorização. Esse carro, ele vem até com um conjunto interessante de itens de série, desde a versão de entrada. Na parte de segurança, nós temos seis airbags, dois frontais, laterais e os airbags de cortina. Controle de tração e também controle de estabilidade. Freio a disco nas quatro rodas. Freios ABS com sistema EBD, suspensão independente na roda dianteira e na traseira. E ele vem com frenagem autônoma de emergência. Uma coisa bacana nesse carro, na direção elétrica progressiva. Acompanha também as rodas de liga leve, painel digital de 8 polegadas, faróis totalmente em LED, piloto automático adaptativo e frenagem automática de emergência. Outros itens de série bons, é o ar-condicionado e também com piloto automático adaptativo, o ACC. Ele tem regulagem de altura e profundidade do volante e os paddle shifts atrás do volante para você fazer a troca de marcha. Vamos para a parte que importa, preço público do Nivus Sense. O Nivus está com preço público de R$ 119.990. E após as reduções com as isenções, vai sair para você por R$ 103.700. Aqui, além das isenções, a Volkswagen está dando um bônus de 5%. Então, vimos aqui SUVs que já estão disponíveis para compra PCD com todas as isenções. E não se esqueça, no canal eu falo de muitos outros. Aqui eu separei alguns para você. Portanto, fica sintonizado aqui no canal para receber as novidades e precisando de ajuda. Chama a gente lá no WhatsApp, que te apoiamos para pedir as isenções de compra do seu carro, isenção de IPVA, CNH especial. O que você precisar, o número está na descrição. Tamo junto e até o vídeo de amanhã.